Olá, meu nome é Gabriel Hockenbach e hoje eu estou aqui para te passar uma dica de sucesso. Essa dica de sucesso eu estou gravando porque ontem eu tive a felicidade de participar de um evento onde tinha aproximadamente 6 mil empreendedores. 6 mil pessoas que estão construindo algo a mais nas suas vidas. E por esse motivo, por ter participado ontem lá, eu me dei uma luz, tive uma sacada e eu preciso passar essa sacada para você. A dica de sucesso que eu tenho para gravar é, se você quer ter sucesso, você tem que, você deve rodear-se de pessoas de sucesso. Se você quer alcançar algo a mais na sua vida, você tem que se rodear de pessoas que querem alcançar algo a mais. Certo? Você precisa fazer novos amigos, você precisa estar entre pessoas que desejam ardentemente ter sucesso. e automaticamente você vai crescer junto com essas pessoas. Se elas já têm sucesso, automaticamente, só de conversar, você vai estar ampliando a sua visão e você vai estar atingindo o sucesso que elas já atingiram. Uma coisa muito interessante que eu vi num vídeo de um cara que eu admiro muito, se chama Dr. Lair Ribeiro, que você é a média das pessoas que você mais convive. Se você pegar, por exemplo, a sua renda, uma hipótese aqui, vamos fazer um cálculo e vamos deixar isso mais simples de se entender, que é você fazer assim. Você pega as cinco pessoas que você mais convive, as cinco pessoas que você passa mais tempo junto no seu dia a dia. O seu colega de trabalho, o seu colega de faculdade, o seu sócio, a sua esposa. Você pega cinco pessoas que você mais convive e soma a renda das cinco. Um ganha mil, o outro ganha dois mil, o outro ganha três. Você faz a soma de quanto que vai dar o total e divide por cinco. Você vai ter exatamente a média da sua renda. Vinte por cento de erro para mais ou vinte por cento de erro para menos, mas é a média. Então isso é muito interessante. Você é a média das cinco pessoas com que você convive. Isso é muito, muito interessante. Então se você quer ter sucesso, você precisa estar rodeado de pessoas que têm sucesso. Porque automaticamente ao conversar com essas pessoas, a sua visão vai estar se expandindo. A sua visão se expandindo, por ter contato com essas pessoas, você vai fazer o que para elas é normal, vai ser normal para você. E isso vai fazer com que você tenha sucesso. Se você anda com pessoas que não têm sucesso e pessoas que dizem que isso é impossível e que isso não dá para fazer, você não vai fazer porque você vai pensar que isso é impossível. Então o que eu digo para você é, rodeie-se de pessoas que têm sucesso, certo? Tente sugar ao máximo a visão que elas têm. Tente entender a mente delas e como funciona o pensamento dessas pessoas que têm sucesso, que automaticamente o sucesso vai acontecer para você. E eu não sei o que pode ser definido como sucesso para você. Sucesso para você pode ser ter liberdade, sucesso para você pode ser ganhar muito dinheiro, sucesso para você pode ser que seja ter uma qualidade de vida extraordinária, podendo viajar com a sua família, sucesso para você pode ser bem visto na sociedade. Então defina o que é sucesso para você e rodeie-se de pessoas que já têm esse sucesso ou pessoas que estão galgando alcançar esse sucesso, tá certo? Essa é a minha dica de hoje, eu quero deixar um grande abraço para você e te dizer, coloque em prática essa dica e você vai ter muito sucesso. Obrigado.